Esta imagem do circuito de segurança mostra o pátio de um supermercado que fica na zona norte de Pato Branco. Ela foi gravada no dia 31 de agosto deste ano. A cena que você vê mostra toda a dinâmica de um assalto. Um senhor se aproxima do seu veículo, uma Ford Ranger de cor azul. Neste momento, ele é surpreendido por um homem. Logo outros se aproximam e rendem a vítima. Através de investigação realizada em conjunto pelas Polícias Civil e Militar de Pato Branco, foram identificados os autores. Juntamente com a Polícia Militar, diante de várias diligências, no trabalho em conjunto das Polícias Civil e Militar, conseguimos identificar os dois autores. Nós representamos pela prisão preventiva de ambos e um deles foi preso, Francisco Beltrão, pela Polícia Militar de lá. O outro ainda se encontra foragido, não localizamos. Além do seu veículo, uma quantia de R$ 31 mil foi levado da vítima. Com a localização dos envolvidos, o delegado considera que a investigação cumpriu com o seu papel e destaca a união entre as polícias neste caso. Foi uma investigação que nós conseguimos identificar com toda certeza. Ambos os autores fizemos em conjunto com a Polícia Militar, muito importante, as forças de segurança da cidade agindo em conjunto. E um deles, inclusive, estava usando tornozeleira eletrônica no dia do fato. E nós conseguimos, através do monitoramento, demonstrar que foi ele um dos que praticou o crime. E o outro, inclusive, foi interrogado e confessou a prática do crime. No dia do assalto, os homens levaram a vítima para uma área de mata no bairro Frarón, enquanto uma terceira pessoa levou a caminhonete embora, provavelmente para a Argentina. Outros crimes semelhantes foram registrados neste ano aqui na região. Teve outros roubos a caminhonetes aqui. Nós já conseguimos identificar um dos autores desses outros roubos, que não é o mesmo desses dois que foram identificados nessa caminhonete. Mas podem ter relação, podem ter alguma amizade que ainda não temos isso. Mas esses dois praticaram somente este roubo.